Olá, 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 bom dia, bom dia para todos vocês aí, ok, tranquilo? Hoje, segunda-feira, estamos começando mais um projeto, mais uma live aqui para mostrar para vocês que é possível empreender online. Clique no link abaixo, se inscreva no canal e aperte o sininho para você sempre ter novidade aqui dentro deste canal, dentro deste local, da Life Lorival aqui. E hoje nós estaremos falando sobre o marketing digital. Veja bem, olha o VT aí, ó, funil de marketing digital, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o marketing digital, funil do marketing digital, falando sobre um local para alugar-se ou um local para vender-se. Melhor dizendo, o local para vender-se agora. Então, vamos girar a tela aqui, sem mais demoras. Vamos girar a tela aqui para mostrar este local para vocês, ok? Virando a tela. Então, é muito importante, muito importante nós entendermos que é possível empreender online. É possível. Olha aí, é possível empreender online. Estamos aqui nesta localidade aqui. Esta localidade aqui é um local muito bom. Quer morar em um lugar estratégico bem próximo à praia? Conheça isso em uma semana de conexão. Live para falar de locais. Aguarde no YouTube, às 6h10, horário de Vilena Rondônia. Na plataforma do diretório, Vilena Conectada, nos dias 16 a 21 de agosto, 2021. O telefone meu é 993956892. Valor do terreno, 700 mil reais. É um terreno. Por que eu falo que é um terreno? Isso aqui é uma casa que está aqui. Mas aqui é a praia, bem aqui na frente. Nós vamos já começar a falar sobre isso aí. Olha aí, olha esse terreno aqui na frente. É esse terreno aqui, entendeu? Esse terreno aqui eu fiz aqui pelo Facebook. Por quê? Porque é mais bem cômodo. Aqui, esse terreno aqui é próximo à praia. É próximo à praia, ok? Olha o terreno aqui, olha. Esse terreno aqui, eu fiz um classificado, um quarto e um banheiro e uma casa. Eu fiz o terreno, o classificado, o quarto, o banheiro e a casa. E é bem próximo à praia. A praia aqui embaixo, aqui, olha. E aqui tem o banco, é o banco do Bradesco, parece. E tem uns apartamentos aqui. Isso aqui é uma tiragem da World Maps. Eu estou aqui de Vilena, eu sou aqui de Vilena e estou mostrando aqui na rua Guapuava. Marinhos Paraná, ok? Eu anunciei 11 horas, a 11 horas, aqui, eu fiz aqui esse projeto. E você que quer saber mais, fale conosco aqui, fale conosco aqui, ok? Então, essa é... E aqui está o endereço, olha. Está o endereço de Marinhos. Aí eu vou fazer aqui mais aqui, olha. Mais aqui. Aí, vamos ver a localidade, onde é que é aqui. Mas em Marinhos, aí... É em Bet... Ó, em Marinhos, está em Marinhos aqui. É o principal. Mas em... Betaras. Ó, Betaras, ó. É em Betaras aqui, ó. Vou puxando aqui para vocês verem. Que é um balneário... Próximo ao balneário Solimar. Em Betaras. Aqui está a avenida aqui, é Guarapuava Avenida. Então, hoje eu quero mostrar esse local aqui. Está faltando 7 minutos aqui. É aqui, ó. É bem próximo aqui, ok? É bem aqui, ó. Ó. Vou concluir aqui. É aqui. É aqui, ok? Então, vou mostrar para vocês hoje isso aí, ok? Quem quer morar no local, numa localidade boa dessa, vem com a gente. Vem com a gente. Entre em contato com a gente aí, entendeu? Entre em contato com a gente para você saber mais sobre esse assunto. Saber mais sobre esse local aqui. Estou divulgando aqui. Eu sou empreendedor digital, faço parte da Builderall. Builderall.5 está chegando aí, gente. A Builderall.5 está chegando aí, ok? Não perca esta oportunidade. Vem ser um builder. Vem ser um construtor. Vem ser um construtor de funil. Vem ser um construtor de negócios digitais, ok? Vem ser esses construtores de negócios digitais. Eu vou pôr um vídeo aí agora. Eu vou pôr um vídeo aí para vocês agora aí sobre construções digitais. Eu quero mostrar para vocês que nós não estamos só nesta construção tudo aqui na Builderall. Builder é a construção. E all é tudo. Nós estamos aqui com a equipe. Nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe digital, ok? Então, dentro desta equipe digital, nós estamos segmentando. E está chegando. Está chegando o dia do lançamento desta plataforma, ok? E você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Clique no link abaixo. Fala comigo aí. Se inscreva no canal. Aperte o sininho aí no YouTube. E se inscreva para você não ficar sempre antenado e para você não perder nada deste projeto, ok? Para você não perder nada desta segmentação. Isso é muito incrível, gente. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível para você que quer prospectar na internet. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade a internet. A internet é para nós. É para nós nos relacionar. É para nós nos relacionar diante de todos os obstáculos, ok? É para nós nos relacionar diante da circunstância da vida. E aqui nós vamos estar sempre prospectando aqui na internet. Vamos sempre estar prospectando. Por quê? Porque somos empreendedores. Somos empreendedores digitais. E estamos aqui dentro da plataforma. Estamos aqui dentro desta plataforma segmentada. Vamos lá ver se está ao vivo. Vamos ver se está ao vivo, ok? Vamos ver se está ao vivo no Facebook. Dá licença no Facebook, dá licença no WhatsApp. Olha aí. Loi, volta a porta. Aí está. Clique no sininho aqui. Clique no sininho aqui. Inscreva-se no canal. Entendeu? Aperte o sininho. Dá o like. Olha aí. No YouTube nós vamos subir. Isso aí. Olha um vídeo muito incrível aí. Ok? Um vídeo muito top. Muito top, ó. Beleza? Um vídeo muito top aí. É... Muito bom mesmo, ó. Ó o vídeo. Aperta. Isso. Entra no YouTube. Dá um joinha. Aperte o sininho. Se inscreva-se no canal. Dá um joinha. Aperte o sininho. Ok? Então são esses. Ó, está ao vivo aqui. Obrigado aí, Facebook. Facebook aqui, ó. Está aí embaixo aqui, ó. Esse projeto incrível. Esse projeto incrível aí. Na Vilena Conectada. Ok? Olha aí. Muito bom. Um abraço. Um beijo. Vou compartilhar para a comunidade. Eu falei que ia compartilhar para eles. Um grupo. E eu não tive como fazer lá direto na comunidade. Mas vão estar compartilhando lá. Vamos compartilhando que está ao vivo. Vamos compartilhar no Word Material também. Numa página. Uma página que a gente sempre está segmentando aí também. Essa aqui é o Word Material. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dar os agradecimentos aí para a galera. Ok? Muito bom isso aí. E vamos entrar no YouTube agora. Eu quero mostrar para vocês aqui no YouTube. o meu sistema. O meu canal aqui no YouTube. Falei que ia mandar lá no YouTube também. Olha. Esse é o YouTube. Olá, olá. Bom dia. Bom dia. Primeiro. Conexão. Sempre falo lá. Conexão. Primeiro. Uma atriz para a construção. Ok? E também aprendi a divulgar. Esse projeto incrível. Entendeu? E tem um site. Vilenaconectada.com.br Vai lá e veja as divulgações. Ok? Então, eu também faço parte deste projeto incrível. E tem esse negócio. Faço negócio aí com vocês. Entendeu? Então, fica até o final desse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tenho o material aí. Nessa página. Dá o lá. Compartilhe isso aí. Porque vai ser surreal. Você é explay. Você é iniciante. Beleza, joia. Então, está aí. Está aí o projeto. Eu quero mostrar um vídeo aqui para você. O que é tão difícil aprender marketing digital? Na verdade, aprender marketing digital não é difícil. Apenas leva tempo. O problema é que as pessoas te vendem a falsa impressão que é quando um curso rápido você já vai ganhar dinheiro. É como se eu falasse para você. Conhece um curso de 30 dias de medicina para ganhar 20 mil dólares por mês como cirurgião plástico. Se isso na sua cabeça soa como um absurdo porque você já sabe que não se faz um médico em 30 dias. Então, por que na sua cabeça você aceita que se construa um profissional de marketing digital em 30 dias? Marketing digital não é difícil, mas precisa de tempo e esforço como em toda a profissão. Você vai precisar aprender a teoria, testar na prática. Você vai precisar de tempo. Você vai precisar estudar. Você vai precisar entender estratégias de marketing digital. E você vai precisar passar pela curva de aprendizagem das ferramentas. Esse é o preço que você vai pagar. Não para ter uma renda extra, mas para ter uma profissão que vai gerar muito dinheiro. Difícil não é dedicar um ou dois anos para aprender marketing digital. Difícil é passar a vida procurando algo fácil, lucrativo, quando você acordar você já está velho e pobre. Dois ou três anos de trabalho duro pode te dar a melhor vida de todas. Apenas tenha foco, dedicação e acredite em você mesmo. Apenas tenha foco, dedicação e acredite em você mesmo.